Como pegar a Valve em The First Descended, galera? Hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês como pegar essa personagem que eu tô aqui da maneira mais eficiente e rápida o possível, beleza? Então, vamos lá, cara, que ela é um personagem até que bem fácil comparado à Gley, comparado aos outros personagens aí, ok? Então, vamos lá, véi. Começando pelo primeiro item, né, véi? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Este item aqui... Repton e Superfluido, cara. São dois itens extremamente fáceis de pegar. Você pega chutando caixas aqui em Kingston, cara. Ó, você aperta a tab, procura aqui. Cadê, ó? Tem uma bem aqui em cima, tá vendo? Esse simbolozinho. Vamos chegar ali em cima? Beleza. Cadê a caixa? Aqui, ó. Esse aqui é apertando... Segurando E, né? Interagir. Olha, deu Repton, beleza? O Superfluido pega na terra estéreo, cara, chutando caixa dessa mesma maneira. Como é muito simples, eu nem vou mostrar lá, ok? A terceira parte aqui da primeira peça é extremamente fácil também. É... Circuito Neural de Processamento de Dados. Vamos ver aqui. Vespers... Ah, fazendo missãozinha, cara. Extremamente simples. Provavelmente, cada mouse que a gente mata é amarelo, né, em vida amarela ou completando missão vai dropar muito fácil, ok? Olha só, entrei na missão aqui com o cara. Vamos finalizar ela pra ver o que dropa. Mas, provavelmente, vai dropar a peça ali que eu tô querendo, né? Só matar os inimigos. Enquanto isso, né, vamos movendo as habilidades dela aqui. É... Eu não upei ela ainda, né? Eu tô focado em fazer outras coisas aqui. Mas, velho, sem problema nenhum, cara. É um personagem realmente bom, até que é muito bom e fácil de pegar, velho. Olha só. Acabamos de matar o boss em vida amarela. E vamos ver. Olha, dropou. Ótimo. Circuito Neural de Processamento de Dados, ok? Mais um item aí pra nós, né? Agora, vamos pra peça principal da primeira parte, ok? Projeto das Células Melhoradas da Valve. Vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês qual é o melhor lugar desse aqui pra pegar. É basicamente o primeiro. Carrasco, beleza? Amorfo 16. Por quê? Ao concluir essa missão aqui, Vesper Normal ou Sepulcro, que é essa aqui, tem 100% de taxa de drop. Então, cara, é garantido você pegar ela. Garantido. Aqui, né, pelo menos o padrão Amorfo, né? Certo? Você faz isso aqui, velho. Você pega o padrão Amorfo todas as vezes que você faz. É muito easy, cara. É muito easy. E vamos lá. Essas informações, material de Amorfo. E vamos ver no Amorfo 16 aqui. Qual é a taxa de drop da Valve? 38%. Então, cara, é super alto. Cara, não compensa fazer os outros. Olha só. Não compensa fazer isso aqui. Não compensa. Não compensa. Esse aqui é o único que compensa. Porque, cara, além de ser 100% de taxa de drop, é 38% de taxa dentro do Amorfo. Sabe? Então, você vai pegar o Amorfo garantido. E dentro do Amorfo, você pega mais 38%. Cara, é muito, muita chance. Muita chance. Ok? Bora pro próximo aqui. Que é o estabilizador da Valve. O estabilizador da Valve, cara, também é bem fácil. Esses dois aqui é chutando caixa no mundo, né? Não tem nem porquê mostrar direito. Olha, esse aqui é no Pantano dos Ecos. Esse aqui é no... King's, sabe? É só chutar caixa lá nesses dois aí que você vai pegar. Agora, esse item aqui é um pouquinho mais complicado. Resíduo de Energia Obscura. Eu vou mostrar pra vocês como pega da maneira mais eficiente isso aqui. Porque tem um probleminha. Por exemplo, vamos lá em Terra Estéreo. Você inicia a missão e você vai encontrar o Boss de Vida Amarela. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Normalmente, essa missão aqui demora pra fazer, né? Até o próprio jogo dá um condal de 20 minutos. Condal não, né? O tempo de 20 minutos pra você fazer a missão e tal. E, cara, 20 minutos é muito tempo, né? Então, vamos fazer da maneira mais eficiente possível. Vou mostrar pra vocês aqui. Ok. Você inicia a missão, né, véi? Assim que você inicia a missão, você tem que derrotar os inimigos aqui. Rapidão. Até você chegar no Boss de Vida Amarela. Ok? Procure o Boss de Vida Amarela que você vai conseguir. Olha aqui, ó, galera. Encontrei o Boss de Vida Amarela. É o bicho aqui, ó. Beleza? Você mata ele, cara. E ele vai dropar o item que você quer. Beleza? Ó, peguei. Resíduo de Energia Obscura. Mas, Andrew, você tá fazendo normal. Você tá fazendo difícil. Isso não vai dropar mais? Não, galera. Não muda. Não muda. Não muda a taxa de drop, beleza? Não muda a quantidade. Daí, o que você faz? Só sair da missão, cara. Deslocar-se imediatamente para Albion. Que o item que você pegou vai ficar com você. E você não precisa terminar a missão. E você só inicia ela de volta. Ok? Essa é a dica, porque... Cara, não compensa terminar essa missão. Já que você quer somente esse item. Beleza? E você, óbvio, inicia no privado, né? Pra não atrapalhar a galera. E quer ver? O item vai estar lá, véi. Vamos ver aqui rapidinho. Nem vou fazer um corte. Aqui. Ó lá. Tá aqui. Lembra que eu tava com menos? Beleza? Tá salvo aqui. Perfeito. Agora bora pro próximo projeto de estabilizador da Valve. E a minha recomendação para o estabilizador da Valve é fazer essa missão aqui, ó. No baldinho vermelho, no deserto de Agna. Esta missão aqui. O asilo. Porque essa missão tem também uma taxa de drop de 100% do amorfo da Valve, cara. É garantido. Basicamente, garantido você pegar o amorfo. E isso é muito easy. Como eu falei, é o personagem mais fácil de pegar do jogo, cara. Assim, tirando a Bunny, né? Até a Frey, né? É um pouco mais difícil, cara. Mas, cara, a Valve é bizarro. É dado o personagem quase, sabe? Muito fácil de pegar. Aí, você faz essa missão, cara. 100% de taxa de drop, né? E depois, você faz o devorador. Ok, galera? Eu vou fazer ele aqui pra vocês. O devorador, cara, é o boss que você precisa fazer pra abrir o projeto do amorfo, né? O fragmento do amorfo da Valve ali, né? O 29, ok? Iniciei solo só pra mostrar pra vocês aqui. O devorador, cara, no começo do jogo é difícil e tal. Mas, velho... Eu imagino que você esteja um pouquinho mais forte que o devorador pra pegar a Valve já. Que daí, cara, é fácil também, né? Claro, você pode tentar fazer com a galera, né? Em grupo, pra fazer o devorador aqui da maneira mais fácil possível, né? Mas, no geral, meu personagem tá level 4, literalmente. Mas minha arma tá forte. Então, dá pra fazer o devorador aqui, ó. Easy, cara. Sem problema nenhum, beleza? Ó o devoradorzinho. Eu sou fácil também, né? Mas, ó, aqui, ó. Tira na pata dele. A pata na mão dele. Já quebra. Ah, ficou imune, cara. Tô burro demais, velho. Olha só. Beleza. O devorador já era. Esse negócio eu nem pego, velho. É... Só pra encher o vetário. Você pega aqui. Eu acho que eu não vou ter, velho. Ó, aliás, até tenho. E aqui tem 38% de chance, né? De pegar o projeto da Valve, ok? E eu peguei um negócio mais raro, tá? Mas aqui... Ali você pega 100% de chance, né? No outro lá, na missão. 100% de chance. E aqui 38, cara. Então, é fácil. Sem brincadeira. É fácil pegar, velho. Eu acredito em você. Agora, bora pra próxima peça. Catalizador Aspiral da Valve. Como que pega isso aqui? Os dois primeiros itens é... Nada a ver. É muito fácil, né? É só ficar chutando caixa na Terra Estéreo. E aonde? O outro? Vesper, cara. É só ficar chutando caixa em Vesper e a Terra Estéreo que você pega, ok? E o próximo aqui. Circuito Neural Criptografado. O que é isso? Cara, isso aqui é muito fácil, também. O Pantano dos Ecos. Fica fazendo essas missãozinhas aleatórias aqui, ok? Essas missãozinhas, cara, no Pantano dos Ecos vai dropar. Ó só. Tem várias missões, cara. Que você faz bem rapidinho, né? Olha. 5 minutos no máximo. 3 minutos no máximo. Essas missões de 3 minutos, cara. Só puxar elas, cara. Fazer, né? E tal. E é isso. Você pega aquele item sem problema nenhum. Realmente é muito rápido. E agora, Andrew, como é que pega o projeto de catalisador espiral da Valve? Cara, é muito fácil. Que nem o resto. Cara, é tudo 100% de taxa de drop, cara. 100% de taxa de drop do amorfo. Lembrando, é do amorfo, não do catalisador em si. Mas do amorfo. Você pegar o catalisador, ok? Você faz esse amorfo aqui. É 0,9. Não faz o resto, cara. O resto não é 100%. O resto é bem mais difícil. Recomendo você fazer o primeiro. O 9, beleza? Amorfo, 0,09. Você pega em terra estéreo ou esquecimento. Terra estéreo ou esquecimento. Você faz essa missão aqui, ó. E olha lá. 100% de taxa de drop, beleza? Sempre faça as primeiras missões, cara. É a dica principal do vídeo. Sempre faça essas missões aqui. Beleza? Você vai pegar. Garantido, cara. É garantido. Beleza? Garantido mesmo. E é onde que abre esse amorfo? Vou mostrar pra vocês aqui também. Aqui, ó. Nem vou fazer corte. Amorfo, 0,09. Se abre no... Beleza, impressionante, cara. Naquele boss aqui, né? Beleza, impressionante. É... Aqui, ó. Boss. Início, cara. Início. Muito fácil, cara. Só matar ele, você abre ele. Sem problema nenhum, né? E ali dentro, né? Tem 38% de taxa de drop. Provavelmente é vob. Vamos dar uma olhada. Amorfo, 0,09. É 38%. Isso mesmo. Sempre é o padrão, né? Beleza? Sem problema nenhum. Cara, realmente é muito fácil, né? Como eu falei, velho. Agora, galera. Vem o código. O código, acho que é a coisa mais difícil da Valve. Diferente dos personagens. Porque o código... É... Tem duas recomendações que eu vou dar pra vocês aqui. Beleza? A primeira delas é fazer... Pegar, né? O padrão Nemorph 36. Por quê? O padrão Nemorph 36, ele dá garantido nessa missão aqui, ó. Garantido. É... Enravindo só na minha noite. Beleza? Aqui é garantido se pegar. Esse lugar é um pouquinho mais avançado, mas nada muito bizarro. Você faz essa missão, 100% de chance de pegar o padrão Nemorph 36. Porém, é uma coisa muito grande aqui. O padrão Nemorph 36, ele é somente 15% de chance de dropar o código da Valve. Esse é o grande porém. Então, cara, você vai ter que tentar bastante de verdade. Isso daqui. 15% de chance, cara, já é muito baixo. Claro, você pode usar ali, né? O... O componente, o estabilizador de forma, né? Pra aumentar. Vai pra 20. Mesmo assim, cara. Até você pegar o estabilizador de forma, que é um pouco difícil, não compensa, cara. E é só 20% de chance. Então... Minha outra recomendação é o seguinte, cara. Pegar o padrão Nemorph 006. Por quê? O 006 é 38% de chance de pegar. Porém, pra pegar esse Amorph aqui, é um pouquinho mais complicado. Que é Terra Estéreo Normal, Reator de Fusão do Vazio. Reator de Fusão do Vazio. Vamos lá. Mostrar aqui, ó. Terra Estéreo Normal. Ok. Reator de Fusão do Vazio. É esta daqui. Beleza? Você pega o padrão Nemorph 006. Porém, somente com a infiltração. Mentira, não é somente com a infiltração, não. É com os dois, né? Fazendo aqui normalmente. E com a infiltração. E essa é a minha dica principal do vídeo também, cara. Que é... Quando você tá em Albion... Cara, presta muita atenção agora. Quando você tá em Albion, você aperta o G, abre o mapa. Vai ali no mapa que você quer. Terra Estéreo, por exemplo. Aqui que a gente quer, né? E aperta aqui em cima. Público. Você vai deixar no privado. Quando você deixa no privado, cara. Você pode entrar na missão lá. E vai estar privado o mapa, cara. O mapa vai estar privado. Entenderam? E isso é muito legal. Porque não vai ter ninguém pra te atrapalhar, velho. Agora. Se vocês tiverem essa personagem aqui. A Sharon, né? Sharon. Sei lá como se fala o nome dela. Essa aqui, ó. Se vocês tiverem ela, cara, vai... Vai ser perfeito. Por quê? Além de ter uma maior taxa de drop do padrão de amorfo 006. Que é 38% da... 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 Com a Sharon, né? Conseguir fazer essa missão aqui no modo infiltração. E o que que isso significa? Que você vai ter mais de 5% a 20% de chance de pegar o padrão de amorfo 006. Sabe? Entenderam? Entenderam a lógica, velho? Em vez de você ficar fazendo ela no modo normal. De ter somente 20% de chance. Você faz também ela no modo infiltração. Que daí você pega 2, cara. Material de amorfo 006. Tem essa chance, cara. De pegar 2 material de amorfo 006. Ou pegar sempre pelo menos 1. Em cada vez que você faz. Aumenta pra basicamente 40% de chance, cara. Velho, entenderam a lógica, velho? De... De fazer essa missão no modo infiltração. Eu vou mostrar pra vocês. Andrew, o que que é o modo infiltração? Eu não sei como que faz e tal. Tô boiando. É o seguinte. O modo infiltração nada mais nada menos. Que é você fazer isso daqui, né? O reator de fusão do vazio. É... Falei errado. O recomecimento da área sem que ninguém te veja. Beleza? Quando você desativa as torres de vigilância, né? Das proximidades. O tempo aumenta. Ok? Pra você fazer. Eu, como eu tô com a Sharen, não precisa. Não precisa. Esse é um personagem muito roubado. Muito necessário pra você fazer as missões, ó. Por exemplo. Eu vou colocar aqui meu set. É... Ah, eu já tô. Que é o... Aumentar o tempo da minha habilidade, ó. Eu ativo aqui. Fico invisível. E bora lá. Torcer pra ninguém me veja. Ó, ninguém me vê. Beleza? Vamos lá. Eu vou quebrando aqui, ó. Essa aqui é uma missão do tipo reconhecimento. Ah, não vou conseguir, galera. Ah! Ah, descoberto pelo inimigo. Hum... Não deu. Tá, eu vou cancelar aqui. Eu tava muito longe, cara. O recomendado é ficar mais perto. Mais perto. Ok, galera? Aqui, ó. Agora vai, agora vai. Recomendo, cara, vocês ativarem o... O invisível da Sharen, né? O mais perto possível. Sem que ninguém veja, né? Ó. Beleza? O boss apareceu. E só... Matar ele. A chance de dropar, cara, o que eu quero... O 006 é bem alta. Aqui não dropou porque eu sou azarado pro padrão mesmo. Mas a chance é bem mais alta, né? Fazendo o modo infiltração e fazendo o Siki por si só, né? 40% de chance, cara. 40% de chance, basicamente. 40%. É muita chance. Beleza? Agora, é isso, cara. Fazendo dessa maneira, né? Você pega o reator... O reator, não. O padrão de amorfo, 006. E agora, galera, pra você abrir, né? O seu reator de amorfo... O seu reator, não. O seu padrão de amorfo, 006. Você vem aqui. Reator de fusão do vazio. A área de desabamento. Você vem aqui, cara. E conclua esse daqui. Basicamente, né? É bem fácil, cara. Porque como tá no modo normal, o boss vai... Você vai dar hit kill no boss, né? Ou vai matar muito rápido, cara. Sem problema, né? Você vai precisar ali do fragmento monômero e do polímero, né? E como que pega isso? É aqui mesmo, cara. O monômero e polímero, né? Fazendo essa missão. Precisa de um personagem elétrico. Eu já vou avisando, né? Você ativa aqui. Faz. E... Você pega o item e usa aqui. Recomendação minha, cara. Se você tiver desbloqueado no modo difícil... Coloca aqui e faz no modo difícil. Porque no modo difícil, ele dá mais itens, né? Dá dobro. Dá quase o dobro, cara. De itens ali. Pra você fazer isso daqui. Beleza? Recomendação minha, cara. Só que não faça isso aqui no modo difícil, né? Só faça somente esse aqui no modo difícil. Esse aqui você faz no modo normal mesmo. Aqui, ó. Esse aqui no modo normal mesmo. E esse aqui no modo difícil, ok? Você pega mais itens. E já spawna ali o boss que você quer, né? Ok? Que aqui você vai pegar o seu código da Valve da maneira mais eficiente e rápida o possível. Beleza? É desse jeito, cara. Isso daqui eu tava fazendo pra mostrar pra vocês e peguei muito rápido, cara. Muito rápido de verdade. Ok? Então, galera. Esse foi o vídeo aqui de como pegar a Valve. Então, galera. Esse foi o tutorialzinho rápido aqui de como pegar a Valve, né, cara? Um personagem muito bom. Aliás, né? É um personagem que tem aquela habilidade de deixar água no chão e tal. Bem daorinha. Ok? Essa foi a maneira mais eficiente e rápida o possível. Olha, sendo bem sincero, cara. Eu acho que em uma hora, mais ou menos, você farma a Valve, cara. Talvez um pouquinho mais, né? Mas... É rápido. Comparado aos outros personagens que tem aqui no jogo, né? É um personagem bem rápido de se farmar. Ok? Então, galera. Foi isso. Deixa o like, inscreva-se. Compartilhe o meu outro vídeo que vai ajudar muito a ela a crescer. E tchau, follow-in. Até mais. Tchau, tchau.